A etapa sediada em São João Del Rey começou nesta quarta-feira e reuniu representantes de 21 escolas de 15 cidades no Campo das Vertentes, incluindo crianças. O porquê de tanta agitação, ansiedade, inquietude infantil mesmo e claro... Tô sentindo frio. Um pouquinho de nada, mas tô. Frio também sentiu o jovem Matheus, de 14 anos, mas um friozinho diferente, aquele na barriga de nervosismo. O adolescente foi o representante de todos os atletas da região no Geng e ascendeu a Pira Olímpica na abertura do evento. Para ele, este foi apenas o primeiro desafio de quem sonha até mesmo em disputar os Jogos Olímpicos Mundiais. Meu sonho, meu sonho é esse, ser um jogador de futebol. Uma vez que eu consigo um jogador de campeonato, um olheiro me olha, aí eu consigo ser um jogador profissional. Todos esses atletas escolares são muitas vezes os atletas de ponta dos seus municípios. E através dessa interação eles entram em contato com times, com outros campeonatos e muitos até galgam as carreiras profissionais. Então é muito importante que tenha o esporte na escola e que os municípios apoiem essas iniciativas. Mas além de uma possível vitrine para os atletas, o Geng também é espaço de integração social e cidadania. Eles vão se tornando melhores pessoas, eles vão, no caso, modificando tanto sua estrutura física quanto sua estrutura psicológica também.